Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Bora, o mesmo lugar, o cara tá milhão velho, vambora, 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 só acelera, Tonho É que você botou um lugar ali que, porra Todo mundo tá em serviço, seu certinho Tá, comigo tá, tá, uns quatro Pô, sai até 30 minutos aqui Tem oito PM, tem quatro em serviço É só nós quatro que tá aqui É que é só nós quatro que tá em serviço, eu acho Hum, ele tá indo pra cidade, filha da puta Tá pra cidade? Tem, tem uma viatura pra interceptar ele lá, interceptou ele agora, ó Bateu com ele, hein Supervisor Regional já com vista QSL, estamos chegando no local Ele vai tentar pegar a BR, vamos ver pra onde que ele vai, pode ir pra lá Qual BR? É que aqui é ruim, pô, é um monte de carro Ele tá descendo, ele tá descendo pra sentido DP, mano, sentido DP Aquela filha que desce do hospital, é Tá Ele tá indo pra cidade então Isso Carro então roubado? Isso, aqueles carros veloz, o Porsche que tá no Porsche Ah, tá Ah, tá, então eu vou me dar uma olhada aqui, né Porque se fosse um águia, mano, tinha que ter um águia, mano Trabalhar sem águia é foda Eu acho que ele caiu, hein, mano Não, pegou a BR Ele tá no subsolo lá, gente Tá no esgoto Tá no esgoto Pode ir, pode ir, volta, volta Você consegue entrar no esgoto por aqui? Não, não Ele tá do outro lado Do outro lado Atravessa É Isso Tem que marcar aí, caralho É, ele vai sair aqui, ó Se você voltar a gente pega ele na contramão aqui, ó Aí, aí, ó Ele vai vir aqui, ele vai vir aqui Pega de frente Ele aqui, ele aqui, ele aqui Mete bala Bate, bate Ah, vocês têm metido bala, porra Vai, vai, pode ir, pode ir E essa smoke O que vocês estão fazendo? Bora, 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 bora Acho que ele bateu, hein Bateu não, tá lá na frente Esquerda, esquerda Fio da mãe Pode ir, pode ir, esquerda, esquerda Tô vendo ele Pira, pira Caiu, caiu, caiu Caiu, caiu Vai explodir o carro, vai explodir o carro Vai explodir Calma, calma, calma Vai explodir Vem cá, essa é o apoio, Rota Que não, mano Quem é Rota Respeita, porra Já vou chamar o Samui, mano Calma, calma Eu tô aqui Calma O usuário deixou seu canal Não, agora vai ficar Vai desembarcar, pode Vai desembarcar? Pode 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 Já chamei o Samui, hein Caralho, carrão O cara ia roubar, hein Aham Será que ele tá lá dentro ainda? Tá Tá lá de fora aí Aí, Joe, sua comunicação tá cortada Demorou? Você tá ouvindo aí? Não sei O cara caído vai querer falar Você tomou tiro aonde aí, irmão? Você consegue falar? Você tá muito machucado? Como é que é? Você tá sentindo dor aonde? Sentindo dor aonde? Tá difícil falar, velho Tá difícil falar, mano Tá, que se aguenta aí Tá, que se aguenta aí, irmão Aguenta aí, não fala não que você tá sangrando Aguenta aí O caminho, o socorro tá caminhando aí O caminho, o socorro tá caminhando aí Sua comunicação tá cortada a partir de agora, hein Ô, Rota, você assume aí, fazendo um favor? O que é, senhor? Chegando aí, tá chegando aí O que é, senhor? O TKS aí O TKS aí Obrigado, viu O TKS Ali no carro amarelo ali, ó Fica no carro amarelo, ó Fica no carro amarelo, ó Obrigado, obrigado Fica lá do lado da porta esquerda Ok, ok Boa noite, senhor Aqui, ó Do lado aqui, ó Fica aqui, do lado aqui, ó Bora, Samu, corre aqui, dá uma força aqui, ó O cara foi baleado aqui, ó Só um minutinho, Samu Samu, só um minutinho Afasta aí, deixa só o Gmail aqui Só um minutinho Vou chamar o mecânico pra levar o carro, hein What the fuck? Tem uma razão aqui, futuro Ô, John, você tá ouvindo a gente, hein, Joe? Não tem nada aqui não, esse cara aqui Só roubou o carro mesmo Na cara duro Não é ele, não Vem aqui, cidadão Vem aqui Ah, agora estamos escutando Qual que é o nome do senhor? Pedro, senhor Só Pedro? Você não tem sobrenome, não? Quem que as caras... Quem que as caras sentadas... Quem que as caras sentadas... Quem que as caras sentadas do lado direito Que tem a viatura aqui, ó Ah, agora... Olha a sua identidade Vou dar uma verificada Sua licença aqui Regressão de condução A gente pode revogar a condução desse cidadão aqui, Bob? Se você quiser ver isso aí, Kenny Pode revogar a condução dele Porque ele é um bom carro, né? Peraí, peraí Ô Kenny, tira uma dúvida minha A gente prendeu um... Não, acho que não, Antônio A gente prendeu um ladrão daquele carro esportivo A gente só leva ele pra DP, né? Não pode revogar a habilitação, não 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 É só levar ele peso Só que o seguinte, mano, o Porsche dele ficou muito variado Não tem como sair Tá aqui no meio da cidade aqui Como é que a gente faz? Deixa aqui, né? O Porsche O Porsche É um Porsche amarelo, mano Então, não tem mecânico, não? Deixa eu ver Deixa eu ver se alguém vem aqui Chama aí, Bob? Mas quem que vai pagar isso, mano? Não, ele só pede pro mecânico levar, pô Você vai chamar aí, Bob? Vou Tá Isso aqui não dá pra botar ele atrás ali, não Vai no colo Ou então pede uma rádio patrulha pra dar um suporte pra gente levar ele Mecânico, é... Chama aí que eles podem circular Vixi, Maria Briga de guincho Vai vendo Meu Deus Olha isso Com os caras brigando pra trabalhar, mano Que cunha que veio dois, chamou um Ah, na 800 Boa noite Calma aí, calma aí, calma aí Que o cara vai guinchar lá sem permissão Todos os caras mecânico aí? Só um segundo É ladrão, a casa caiu, hein, meu irmão Tamo num só Quer falar contigo? Doutor, doutor Doutor Chega aqui pertinho Vem cá, vem cá Ei mecânico, você fez o que com o carro, irmão? Ô mecânico Ô mecânico Mecânico Cadê o carro que tava aqui, mecânico? Tá aqui, porra O Porsche? Tá aqui Pra mim sumiu velho Tá aqui pra mim 真的 Boa noite, bateram num carro aqui Ô Nelson, calma Ô grabinho Ô o Samo tá falando que um dos metânicos é ladrão Isso tá uma bagunça Beleza, beleza Pode ser o outro lá, hein, que vazou. Aham, deixa ele, deixa ele, foi embora, tá bom. Ô, cidadão, pega esse Porsche, pega esse Porsche e leva lá pra DP, correto? Nossa, meu Deus do céu. Ih, bugou. Ih, sumiu o Porsche. Pra mim também sumiu. E agora? Agora já é, cidadão. Ô, meu Deus do céu. Ô, Kira, você consegue arrastar ele. Muito obrigado aí, mas não tem mais carro, sumiu. Coloca ele na viatura, não, ele vai ter que ir no seu colo, ele vai ter que ir no seu colo. Ô, cidadão, que tal vindo aí? Bota o cinto aí, cidadão, já botando o cinto em você aqui. Coloquei já, senhor. Pra botar o cinto tem que ser doze amado, tá? Tá rolando a solta-haloginha ainda? Tá. Tem alguém vendo a gente, suspeito, não levar. É um helicóptero aqui em cima, eu ouvi um barulho. Eu ouvi um barulho de helicóptero. Ah, o Toninho quer ir de viatura. Ele tá aqui, ó. A viatura foi quem tirou, foi você. Pô, então vou lá trocar, leve lá. Vou esperar lá na frente. Ele tá desalgemado, mano. Ô, se um de vocês quiser ir PTO aí, eu saio. Ô, KEN, você tá aqui no batalhão? Eu tô no estacionamento aqui. Você vai patrulhar? Uai. Entra aí, cidadão. Olha aí, só nova casa. Patrulha aí que eu saio, pode patrulhar. Não, mas você vai fazer o quê, Ormê? Quem que esse cara nessa BM aqui, mano? É, cidadão, vou ter que te aplicar umas multinhas, porque o senhor dirige em alta velocidade. Tem quantos com você na viatura aí? Tem, tem mais três. Então, tem quatro total com o ID. Isso, isso mesmo. É, então é só nós quatro patrulhando, né? Eu e você e sua equipe aí, correto? Isso, isso mesmo. E aí, como é que a gente faz? Uai, eles são de rádio patrulha. Eles são de rádio patrulha, né? Eles são de rádio patrulha, aham. Tá, então eu vou só multar, é, prender ele aqui. Tô soldado de segunda classe. Dá pra ter. Prende cidadão. Eu fico de camarão mesmo, como é a paisana mesmo, foi, se precisar. Pai, demorou. Eu vou... Aqui mesmo? Aqui a sala é dois, dois, né? É, dois, né? Quanto tempo? Ô, eu não posso patrulhar com o seu... Roubo de veículo é quanto tempo? Tem tabela aqui? Tem tabela? Pra saber roupa de veículo? Quanto tempo o cara fica? Pode dar dez minutos pra ele, mano. Dez? Só os outros estão. Dez minutinhos aí, cidadão. Eu também tô escutando. Prendeu ele? Sei. Trancar aqui. Tu viu, pô? Bora, bora. Pra mim tá aqui. Eu tô na viatura aqui, ó. Tá na frente ou atrás? Tô na frente. Então volta pra ele. Nossa, acertei, foi... O G, aperta o G. Cadê o cara? Cadê o cara? Tá correndo aqui, gão pra baga aqui, mano. Eu não tô de tase, tá de tase aí não, killer? Então tira a perna dele. Vou dar, vou dar, vou dar. Boa, 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 boa. Já dá um... Mete o move, mete o move, mete o move. Boa, boa, boa. Caralho, essa zumbicuda. Calma. Calma, velho. Vocês estão se batendo. Bate o que ele morreu? Cala sua boca aí, doido. Fica na sua aí. Calo, quem que vai pagar isso aí, mano? Quem é esse verme? Comédia aí. Comédia aí. Eu tava tentando tá furo aí na porta da delegacia. Quem que é você? Quem que é você se tirou habilitação onde, seu comédia? Ô, maluco, maluco me fechou ali, eu bati no corre. Meu carro quase ficou sem andar, tio, porra. Ah, percê, percê, percê. E esse é o maluco do carro preto aí, velho? Ah, o Gemma e o porquê, mano? Porra, porquê, cidadão? Você ainda tem coragem de perguntar, seu Zé Ruelo? Pode o Gemma e ele aí, soldado. Ah, na moral, esse camurão não corre porra nenhuma, tio. Damos o Samu aí, Kilo, pra nós. É prender, né? Pode tirar a pistola dele, que ele já é... Não, ainda demorando demais, né? Você é obrigado a chamar o Samu ou o quê, mano? O cara me deu o choque, tio. O cara me deu o choque, me deu bala. Você nem tem sangue no corpo direito, você... Na boca aí. Que comando que é, cara? Na moral, velho. Segunda vez que eu tomo com esse policial afogado pra caralho, tio. Cara, que ele é líder do comum vermelho. Eu tomo um salve, hein, mano? Jogar da ponte, só vai ficar na tua, hein? Olha o Gemma e ele aí, fazendo favor. Jogar da ponte, tio, velho. Eu acho que já filmou ele. Só porque tá com o cano na mão, tá achando que é o quê? Rapaz, esse cano aqui tem um pouquinho maior na ponta, hein? Fica falando muito, não. Vamos fazer revolução aqui, tio. Vocês vão ver. Quero ver. Quero ver a polícia bater de frente. O problema é que vocês falam muito e age pouco, né, irmão? Ah, vocês estão sumidos, né, mano? A gente faz o que quer aqui, tá ligado? Eu acho que não, irmão. A gente já sabe quem é você, cara. Você já é conhecido aqui na cidade. Por exemplo, você vai até ficar sem essa pistolinha de merda sua aí, ó. Pode pegar, mano. Fica à vontade. Da onde eu vi tem mais. É, eu já sabia que você ia falar esse papinho. Da onde vem esse, vem mais. Não tem nada, irmão, irmão. Da onde também... Pra onde você vai? Você vai voltar muitas vezes, parceiro. E hoje nem vamos te mandar pra um lugar especial. Eu acho que não, hein? Hoje nem vamos te mandar pra um lugar especial. Aguentar as pontas aí. Eu acho que não, hein? Melhor você ficar caladinho, que a rota não fala. Ela age, rapaz. Cala a boca, vai. Ah, então age aí, então, tio. Vamos lá. Já tá agido, já, mano. Você já tá no chão aí, pô. Você vai levantar a mão pra mim, rapaz? Cala a boca, rapaz. E aí, Samu? Você vai levantar a mão pra mim ainda, pô? Eu não sei, eu tô lá, eu tô ouvindo o Samu, mas o Samu nunca chega, mano. E aí, vai falar direito comigo ou não? Vou sair, eu vou sair um dia, tio, da cadeia. Você vai ver. Tem, pô, velho. Eu tô fazendo ADP. Ah, tio, me respeita, tio. Willian, vai lá, Willian, lá no ADP. Pega o carro vermelho e leva pra aí, velho. Tá onde eu vi você é moleque, me respeita. E aí, mas Samu, velho. Chama de novo. Acabei de chamar de novo. Chama aí, já. Ele aceitou? Aceitou, aceitou. Beleza. Mano, Samu tá lá na frente, mano. Ele tá vendo ali, tá vendo ali, ele lá na frente. Onde tá o carro dele? E aí, ó. Eles são tão bons que o seu trombo é eu quando eu tô sozinho, tá ligado? Deixa eu ficar na toa aí, comédia. Isso é ruim. Caiu, já tá no chão, já, tio. É, hoje, né, velho? Sou lá da esquerda. É, hoje e sempre. Nossa, o que é de vocês tô guardado, tá ligado? Pra trás. Demorou, mano. Sempre traí ele, tá aí na rua. Cadê essa ambulância, tio? Vamos logo, mano. Tá chegando aí. Pode, pode. Vai estacionar ele de frente e aviar a cara. Tá doendo aí? Tá doendo o tirinho aí? Isso é louco. Olha que carrinho feio, irmão. Porra, Samu, lerdo da porra, velho. Não entendo esse maluco pagando de mala com essa boinha de lá, tio. Onde o Samu vai? Tá, moleque. Ali na frente, ali, ó. Onde tá a rota. Já chegou aqui, ó. Era só ele? Tem que me respeitar mais, tio. Só ele. Vamos mandar nessa cidade, tá ligado? Ah, tem sonda sozinho. Ninguém aguenta esse verme, não. O cara não... O sonda sozinho. Aí, tio. Tava com a minha gangue agora. Tava com a minha gangue até agora, tio. Fiquei sozinho se desempotou, se sentou com os verme. Gangue beat? Gangue beat é o quê? Aquele joguinho que os caras jogam, gangue beat? Que porra é essa que cê tá falando aí, mano? É, é um jogo que eu já vi. Gangue beat, cê falou gangue. É jogo, né? Cê já viu, mano? Cê já viu o quê que cê já viu, tio? Ah, mano. Tem um presunto caladinho aí, mano. Cê me respeita, tio. Cê me respeita, tio. Acho que tem um tal de sargento bobo aí, mano. Fala demais, cidadão. Agora cê vai acordar com a boca cheia de formiga. Vê, cidadão. Pistola, submetralhadora, 134 ópio. Pode aprender tudo. E aí, Samu? Cê vai reanimar o cara? Como é que é? Sim, sim. E o Samu lá? Não sei. O outro, cadê o outro, Samu? Fica parada, cidadão. Pô, amigão. Pô, amigão. Sem gracinha, amigão. Não, tio. Não posso dar uma olhadinha nessa nossa viatura feia aqui, não, tio. Fica parado, tio. Fica parado. Para, se você gritar, se você gritar mais uma vez, cê vai ficar sem os dentes da boca. Tô avisando. Vai, tio. Dá o tiro aí, mano. Na próxima vez eu vou dar o tiro, mano. Sim, sim. Ô, Samu. Ô, Samu. Aguenta do lado ali. Vai, fica ali que talvez o cara que... Ô, Samu. Vaza, tio. Demorou demais pra me salvar, tio. Ô, Diô. Ô, Diô, vira pra parede. Tá buscado o seu, hein, Samu? Pode isso, mano. Sei que você é, Samu. Na boa, migão. Fala só quando eu te perguntar, na boa. Respeita aí, vai. Deixa eu falar o que tá o senhor aqui. Pode fazer sua RP aí com ele. Fica no inventário, não, que eu peguei. O senhor tava com 134 ópio, tava com uma pistola AP e uma submetralhadora, correto? Esse OP aí não sei de onde que veio, não, mano. Ah, eu sei de onde que veio. Veio da sua mochila. Peguei 134 ópios da sua mochila. Que mochila, seu policial. Você tá falando pra mim que eu peguei? Que é meu, esse ópio? Então, acho que é seu, mano. É meu, né? Não demorou, então. Tá muito corajoso, hein, joãozinho. Ô, é daquele comédia que tá olhando ali pra rua ali, tá ligado? Aquele comédia ali, ó. Acho que é dele, tio. Ó, se liga. Se liga, se liga. Nós vamos entrar na viatura aqui os quatro. Como é que vai abrir o porta-mão do carro dele mesmo? Você aperta L. Só aperta L aqui. Chega aqui, ó. Vamos lá, daqui. Fica parado. Alguém mudou você se mexer, porra. Moço do céu. Como você fala comigo, tio? Você tá achando que é o quê, mano? Entendi, mano. Não, cidadão. Cara, mas isso aqui não é o meu. Já falei contigo, tio. Não é porque tá cheio de polícia em volta aí que eu vou abaixar a bola pra tu não. Não, isso aí eu acho que é do seu inventário. Deixa eu ver, Bob. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada. Não, não é porque você que tá no meu inventário, não. Não, dá onde que você tá no meu inventário. Fala! Mas que tá o som ali? Ô, sargento. Bob, dá uma olhada nesse cara. Não, não tem nada no patamar. Mas como é que essas porra tá no meu inventário? Isso aí tá no seu inventário. Uai, eu vou ficar tampando a parede. Tá mancando por quê? Por que que tá mancando? É porque eu quero, tio. E aí? Nossa, vontade de dar coronhada, velho. Vocês tudo votaram no Lula, tio. Vocês tem que me respeitar, tá ligado? Votei no Ciro Gomes. Cadê a Maria do Rosário pra me ajudar aqui, tio? Vai logo, tio. Vai, comédia. Entra aí, mano. Tô perigosão, votando de polícia. Cê é louco. Cê vai ficar muito tempo na cadeia, só um trouxa. Vai logo. Tá com o nóis. Eu vou ganhar uma boineia dessa aí, mano. Vai, comédia. Vai, comédia. Primeiro você tem que engrossar a voz primeiro, que essa vozinha de travé aqui não dá não. Ah, ok. Ok, fala. Ok, fala, tio. Vai, agiliza aí. Vai, agiliza aí, ô. Boca de veludo. Agiliza. Olha, ele não tem licença de arma. Você sacou que isso aí, mano? Sem licença de arma. Cê é aí, o que que cê vai fazer agora? Prendeu ou se eu vou bater nele? A hora que cê quiser, filho da puta. Então vamos, tio, me solta aí e vambora pro soco, tio. Tô preso, tio. Tô preso, tio. Tô preso, tio. Tô preso, tio. Tá isso aí, rapaziada. O cara tá tomando as porrada lá, fala pra cá, hein? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e compartilha agora, hein? Tchau, 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 tchau.